Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mais uma excursão, mostrando mais um lugar que eu tô indo pra vocês E agora a gente tá indo pra Ilegrana Então, eu começo a filmar aqui dentro do olho, fazer o like e vou gravar tudinho pra vocês Então não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu like Ativar o sininho de notificação pra vocês receberem o vídeo assim que eu postar E vocês ficarem ligadinhos por dentro do YouTube Se você é novo por aqui, vai lá e assiste os outros vídeos do canal Tem vários vídeos ligados diferentes pra vocês assistirem A gente tá indo com a KNA Tour Entra lá na página dele, no Instagram, se você for Ele é maravilhoso, feliz E a gente agora só viaja com ele porque ele é o melhor Se vocês quiserem ouvir, se vocês forem me conhecer Vocês vão saber tudo falando Então vai acompanhando o vídeo aí até o final E não deixe de deixar o seu like E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já entramos na espuna agora, a gente vai começar o passeio e eu vou gravar tudinho, meu amor, e eu vou gravar pra vocês como que tá tudinho, como é aqui, eu vou gravar as praias e isso tudo pra vocês, então não deixe de clicar lá no gostei, a espuna é assim ó, ali tem outras espunas, tá falando com o Alex ali, pessoal, tem umas lembranças de idade da grande, tá bom, se você quiser tá levando pra cá, só tá procurando o Alex, só não precisa ir batendo por vocês. Pessoal, no meio da embarcação aqui tem dois banheiros, tá bom, que foi menino e masculino, só tá descendo as caquinhas de frente, que ela tá vendo o banheiro. Estamos aqui nas cunas, já começou o passeio, a primeira parada que a gente vai fazer na ilha de Itataguases é daqui uns 15 minutinhos. O vento vai com frio, né? O vento vai com frio, né? O vento vai com frio, né? Vai com frio, né? Às vezes você vai , você vai proprio com frio, né? Eu vou gravar daqui então eu vou gravar daqui, ó. Estamos aqui na ilha de Chattaguase, tem umas pessoas que estão pulando ali, estão descendo, mas eu não vou descer não, eu vou filmar aqui pra vocês. Entrou não, tá ali no bico. Aqui é a chamada ilha de Chattaguase e a mais badalada daqui. Aqui é o leão pra caramba. Aqui é o leão pra caramba. A última é que... Não. Não. A chance tem. Tá no vídeo de lá. Parece um só. Não. Não. Você tem que começar a pensar nessa ponte? Faz uma... Não. Vai pra lá. Vai pra lá. Ali tem outro espuno. Depois a gente vai parar na praia? É. 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 Paramos agora aqui na Lagoa Azul. Vem aqui. Agora eu vou gravar pra vocês na próxima parada na Lagoa Azul. Não. Fica aí mesmo. Aqui... Aqui é a Lagoa Azul. Tem vários peixes ali dentro da água. Gente, aqui é a Lagoa Azul e eles pararam e entraram na... Olha gente, a água é cristalina. 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 Tem outras espunas paradas ali e a espuna é assim, olha aqui dentro. A etapa, pelo amor... Tem várias coisas ali. Tem um pé que a gente falou. Quem quer queijas? Olha aqui, gente, os peixes. Olha aqui. Estamos aqui agora na ilha de Japaris, e assim, a gente já terminou de almoçar, aqui tem vários restaurantes, aí a praia e a escuna encosta ali no deck para a gente poder descer. E aí, já almoçamos, né? E aí, agora a gente tá aqui esperando um pouquinho para poder a escuna sair. Então, não deixe de clicar no gostei, se inscrever no canal se você é novo por aqui, né? E ativar o sininho de notificação para receber os vídeos na notificação do seu celular assim que eu postar. Então é isso, sigam o KNA, gente, vai lá na página dele, ele tem Facebook e Instagram. Ele faz excursões para vários lugares e ele é muito profissional, sabe? É tudo de boas excursões dele, então vai lá e siga a página dele, acompanhe se você for de perto. E aí, olha que legal. Tem o deck ali, eu vou filmar mais para vocês. E a próxima parada, gente, será a freguesia de Santana, tá? Essa daqui é a ilha de Japariz. Agora encostamos aqui na última parada, que é a freguesia de Santana. Vou mostrar um pouco para vocês. Não era obrigatório soltar, só tem uma igrejinha, não tem nada demais, não. E a praia, né? E aí eu vou gravar para vocês. Não esquecendo de deixar o seu like no vídeo, que é super importante. E é assim, ó. Aqui é a escuna. Aqui é a escuna. E aí o pessoal saiu... Algumas pessoas saem, mas não tem nada demais, não. É a ilha ali. Essa é a freguesia de Santana. Então foi isso, pessoal. O vídeo de hoje, chegamos ao fim do nosso dia. Passeio em Ilha Grande, mostrando para vocês algumas das ilhas, das nossas paradas que a gente fez. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito. Fala aí, se inscreva, ativa o sininho de notificação, para você receber o vídeo na notificação do seu celular. E já... E já... Receber o vídeo na notificação e assistir lá e deixar o seu like. Então foi esse o vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.